Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos integrar aqui de forma que a gente consegue atingir 90 graus em relação ao corpo. Por conta da escultura aqui dessa roupa dela, não tem articulação borboleta. Eu senti falta disso, mas eu entendo que eles preferiram priorizar a escultura. A gente consegue rotacionar completamente. Vai ter aqui uma rotação na altura do bíceps, que está totalmente escondida aqui debaixo desse detalhe da roupa. Olha como é que é legal isso. Totalmente escondida ali. Tem uma articulação dupla no cotovelo sem pino. Ela dobra bastante essa articulação. E vai ter aqui rotação na altura do pulso com aquela inclinação para cima e para baixo na horizontal. Já aqui na parte central da figura a gente tem dois pontos de articulação. Um bem no meio aqui do peitoral e outro na cintura. Eles funcionam em conjunto. Essa articulação tem muita movimentação. Você rotaciona completamente para um lado e para o outro. Inclina muito também para um lado e para o outro. Para trás ela inclina também completamente. Para frente também tem um movimento excelente. Já aqui as pernas a gente vai ter uma abertura completa de perna para chunir. Isso é fundamental até por conta de um dos golpes que ela aplica. Para frente. Tem como a gente colocá-la para chutar isso aqui para frente. Para trás vai também alguma coisa ali. Vai ter aqui também uma rotação na altura da coxa. Uma articulação dupla no joelho sem pino que dobra completamente. E aqui a gente vai ter rotação na altura da bota. E os pés a gente consegue inclinar para baixo. Inclina para cima e tem uma inclinação excelente de tornozelo. Vamos dar uma olhada agora em algumas das coisas que a gente consegue fazer com essa figura. E aí 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 Já dando uma olhada agora aqui na parte de acessórios. Por exemplo, é um outro ponto de destaque dessa linha da jada, né? Eles mandaram aqui uma head extra. Porque ela está de boca aberta, gritando, aplicando algum golpe, lutando. Extremamente pertinente, né? Mandaram também aqui um par de mãos nessa posição de arte marcial, né? E você consegue deixá-la numa pose de luta mais natural. Inclusive quando você tira a mão para trocar, esse bracelete dela aqui é solto. Você consegue tirar e deixá-la sem o bracelete. Um outro acessório que acompanha também a figura é Esse efeito aqui da utilização daquele golpe, que ela dá vários chutes rápidos, né? Isso aqui é muito bem feito. É de um plástico azul transparente. Isso aqui é algo bem diferenciado, né? Que geralmente a gente vê em figuras tipo da Bandai Ou de linhas japonesas. E a jada trouxe como mais um diferencial da linha deles, né? Um efeito desse De utilização dos chutes dela, né? Para usar isso aqui você vai simplesmente colocar o pé dela aqui, ó Dentro de qualquer buraco desse E aí você fica com a simulação do chute, né? Pode ser no do meio também, se for o caso. Enfim, no que você achar melhor O pé encaixa aqui E para manter a figura nessa pose de chute Eles mandaram também um stand, ó De acrílico, né? Você encaixa debaixo desse efeito Tem um furo ali Dessa forma você consegue encaixar, ó E aí o chute e o efeito do chute Vão ficar devidamente apoiados Para você deixar ela em pé Utilizando o golpe Ou seja, excelente, né, cara? A jada realmente mandou muito bem Nos acessórios dessa figura da Chun-Li E eu vou mostrar aqui para vocês Isso aqui não chega a ser um acessório Mas eu gosto de mostrar que o fundo da embalagem Vem com uma imagem como se fosse o cenário Da personagem no jogo, né? Caso você queira usar para fazer uma foto Ou como também opção de display É válido Fica bem bacana ela aqui em frente ao cenário do jogo Vamos dar uma olhada agora aqui Na altura dessa figura da Chun-Li Ela vai ter alguma coisa aqui Em torno de 5,5 polegadas 5,6 Que dá mais ou menos ali 14,5, 14,8 centímetros de altura Vamos comparar agora com outras figuras E aí para iniciar as comparações de altura Eu vou trazer outras figuras Que eu tenho aqui do universo de Street Fighter Do lado esquerdo a gente vai ter ali o Ryu Bandai SH Figuarts E do lado direito a gente vai ter o Feilong Da Jada Toys A mesma linha aí da Chun-Li E eu acho que a diferença de altura entre essas figuras ficou excelente Na Chun-Li um pouquinho mais baixo aí Do que os outros dois personagens Mais uma comparação de altura com personagens do universo Street Fighter Do lado esquerdo a gente vai ter o Sagat Da linha SH Figuarts E do lado direito a gente tem a figura do Gael Da Sota Toys Na figura extremamente antiga Eu acho que o Sagat funciona bem, né? Ele é uma figura que tem uma altura razoável Embora seja baixo Mas o Gael eu acho que já fica fora de escala, né? Essa linha dos Sota Acaba que as figuras estão um pouquinho mais altas Do que a escala de 6 polegadas E eu acho que fica muito alto um pouquinho Fora de proporção Mais uma rodada de comparações com personagens Street Fighter que eu tenho aqui na coleção E duas figuras da linha Sota Toys Do lado esquerdo a gente vai ter o Balrog Que é grandalhão mesmo Bem mais alto E do lado direito a gente vai ter o Adon E como eu comentei eu acho que essas figuras da Sota Ficam acima da escala e da proporção Dessas figuras da CHF Guarts E agora da Jada também E pra quem pensa em utilizar a Chun-Li Em uma coleção de Marvel vs Capcom Resolvi trazer alguns personagens aí Do universo Marvel Começando da esquerda pra direita A gente tem o Homem de Ferro Modular O Homem-Aranha Retro Wolverine 97 E Cyclope VHS Todos aí da linha Marvel Legends E acho que fica numa proporção de altura Boa perto dessa figura da Chun-Li Vou trazer agora figuras de diferentes linhas e universos E até diferentes fabricantes A gente vai ter ali da esquerda pra direita Um Stormtrooper da linha Star Wars Black Series O Stuart Outback da linha J.J.O. Classified Series O Ranger Vermelho da linha Power Rangers Lightning Collection E o meu destruidor da NECA Com visual clássico do desenho animado E eu acho que todos funcionam muito bem Junto dessa figura da Chun-Li E pra fechar as comparações de altura Todo mundo sabe que não pode faltar o Ken Masters da linha SH Figur Arts E do mesmo universo da Chun-Li Acho que fica muito bem inclusive ele Próximo ali a Chun-Li E ninguém mais ninguém menos do que o Pili da Jessress É pessoal, já vamos chegando aqui A conclusão do review da Chun-Li Da Jada Toys Cara, a figura é sensacional Isso só reforça O que eu já tinha achado Na figura do Fei Long É uma coleção fantástica Que a Jada tá trazendo Eles tiveram um cuidado muito grande Com esses personagens Era uma carência do mundo do colecionismo Uma empresa trazer figuras boas Do Street Fighter Dos personagens clássicos Figuras bem articuladas Numa escala que combina Com outras coleções Inclusive figuras com acessórios Diferenciados O trabalho de pintura De escultura dessa linha É excelente Essa figura da Chun-Li é linda Eu vi alguns comparativos dela Com a versão SH Figur Arts Eu particularmente Achei essa versão melhor Embora eu não tenha A versão da SH Figur Arts E eu recomendo demais Se você é fã da personagem Ou do universo de Street Fighter Cara, vale a pena você tentar Levar essa figura Pra sua coleção Eu vou tentar trazer Os outros personagens Pra minha coleção também Eu tenho muito interesse No Bison, no Dalsin No Gael, no Sagat Enfim, até mesmo Em personagens que eu já tenho Aqui de outras linhas Tirando, no caso O Ryu e o Ken Se coloca no meu lugar O Ryu e o Ken Na SH Figur Arts Já são muito bem feitos Embora eu ache que O Ryu, Jada É melhor visualmente Do que esse Mandar SH Figur Arts Cara, eu não vou Ir atrás de uma figura Que hoje é cara Pra trocar por um personagem Que eu já tenho Muito bom na coleção É diferente, por exemplo Aqui do Gael Que é uma versão bem antiga E eu tenho interesse Em trazer um Gael Mais atualizado da Jada Pra minha coleção Enfim, é isso, cara Eu achei incrível Essa Chun-Li E mais uma vez Eu vou falar pra vocês Que vale muito a pena Beleza? É isso, galera Eu espero que você Tenha curtido esse vídeo Que tenha dado pra ver Todos os detalhes da figura Se você curtiu o fato Não foi pra mim Deixa aí o seu like O seu comentário Dizendo o que você achou Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum Dos próximos reviews, né? E é isso Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo E fui Fui Tchau 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 Tchau